Milhares de manifestantes regressaram às ruas de Hong Kong, duas semanas após o triunfo dos candidatos pró-democracia nas eleições locais realizadas a 24 de novembro. Os manifestantes afirmam que se trata da última oportunidade para a chefe do território sob administração chinesa aceder às reivindicações que resultaram do triunfo eleitoral. Antes da manifestação de domingo, a polícia anunciou a apreensão de várias armas de fogo após várias operações realizadas contra manifestantes. Segundo as nossas investigações, o objetivo seria utilizar as manifestações de domingo como pretexto para a utilização de armas de fogo e criar distúrbios. Isto inclui atacar os nossos polícias ou criar uma situação em que pessoas inocentes seriam atingidas. Os últimos grandes confrontos entre os manifestantes pró-democracia e as autoridades de Hong Kong tiveram lugar em meados de novembro, a quando o cerco à Universidade Politécnica.